Certa vez, perguntaram ao Gandhi, o que você ganha orando regularmente? Ele respondeu, geralmente, não ganho nada, mas sim, perco coisas. E citou tudo o que perdeu orando aos céus regularmente. Geralmente, não ganho nada, mas sim, perco coisas. E citou tudo o que perdeu orando aos céus regularmente. Perdi o orgulho. Perdi a arrogância. Perdi a ganância. Perdi a inveja. Perdi a minha raiva. Perdi a luxúria. Perdi o prazer de mentir. Perdi o gosto pelo pecado. Perdi a impaciência. Perdi o desespero e... Perdi o desânimo. Às vezes oramos, não para ganharmos algo, mas sim, para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. Perdi a manhã. Perdi a manhã. Perdi a manhã. Amém.